Também vou denunciar, mexeu que você mexeu comigo Tá bom, tá? Não, eu matei, gente, mas só seis. E não. Essa bala tá me perseguindo. E não, eu matei, gente. Não, eu matei. Não, eu matei. Não, deixa eu matar. Boa. Nossa, mas o Tânio, gente, que te engoliu, acho que a metade deve ir embora. Não. Não, eu matei. Não, eu matei. Não, eu matei. Não, eu matei. Não, eu matei.